Manda sua mensagem pra você me ajudar aqui, filho! DDD3399111443 Eu não gosto do seu jornal! Fica aí um pouquinho comigo, você acostuma? Tem gente que não gostava, hoje me ama! É! É, faz isso não, fica comigo! Manda mensagem! O que que eu vou falar da mensagem comércio? Fala que eu sou nota mil! Mas eu não concordo, você não é nota mil! Põe 999, criatura! Dá do mesmo jeito! Importante a gente interagir aqui! Você quer quer anunciar o seu produto num chamão do comercial da TV Leste, não? Tá perdendo um tempo danado aí! Aqui é o dia, você quer ver? Só lá, ó! Boa tarde, Nico! Quero mandar um abraço pra vocês do Balanço Geral! Vocês são? Sem ofender ninguém! 999 mais um! Ah! Não vamos ficar criando casa! Estão implicando que eu falo com o seu nota mil! Não sou eu! O povo que fala! O povo que me ama! 999 mais um! Papai do céu! Colocou essa gente pra me amar no Leste Nordeste de Minas! E mundo afora que eu tive nos EUA, o povo me abraçava lá! Vou falar o Balanço Geral aqui! Comanda! Belense General! É! Esse povo pode ser parente meu, hein! Oi, Nico! Boa tarde! Tudo bem com você? Sua família e equipe? Tudo bem! Com a minha família, comigo e com a equipe! Tá tudo bem, hein, Bebiano? Tá tudo bem! Por enquanto, né? Ele falou por enquanto! Que menino pessimista, né? Falou que por enquanto tá tudo bem! É! Daqui a pouco vai ter um macarrão na chapa! Alô, Sônia! Faz um macarrão na chapa pra ele aí! É! Pra melhorar! Gostaria de agradecer a Deus por mais um ano de vida! E a meus filhos e irmãos que lembraram de mim! Parabenizo a você também que continue nos alegrando nas tardes do BG! Sou Maria de Fátima, do Mãe de Deus! Vocês são nota mil! Amo vocês! Maria de Fátima nasceu no mês de outubro! É o melhor mês que existe no calendário universal! É! Beijo pra ela aí! Próxima! Põe uma foto! Volta ali! Volta aí! Ô! 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 Boa tarde, Nicão! Minha primeira participação! Tapete azul do Balanjeral pra você, fi! Viu que não dói nada? Fique quietinho aí pra você ver! Não vai doer nada, ó! Boa tarde, Nicão! Minha primeira participação, hein! Estou aqui todos os dias antenado em você no Santos Dumont 1! Mando alô e um abraço pra toda a minha família lá de Santa Efigênia de Minas! Conheço demais Santa Efigênia de Minas! Alex Soares! Valeu! Tamo junto! Bate aqui pra ele aqui, ô, Nike! Olha ele bato! Pôs dois soquinhos lá, ó! Abraço! Valeu, Alex! Tamo junto! Viva o Santos Dumont em Santa Efigênia de Minas! Santos Dumont 1! Lá no Santos Dumont 2 tem meu amigo diferenciado! Tem a Denga! Aí eles me abandonaram! Oi, Nico! Boa tarde! Sou o Jonathan de Vitória Espírito Santo! A grafia do nome dele é diferente, né? Do jeito que fala, né? Jonathan! Vitória Espírito Santo! Hoje estou aqui pra desejar um feliz aniversário para o meu irmão! Que o Senhor Jesus dê a ele muitos anos de vida! Hoje ele está fazendo 32 anos! Obrigado, Nico! Manda um abraço pra ele! O nome dele é Carlos Júnior! E ele está aqui em Vitória também! Estão lá em Vitória! Capital do Espírito Santo! Eu queria morar lá! O nome da cidade é Vitória! E a capital é Espírito Santo! Cê tá doido! Só alegria! Eu já ia amanhecer falando-se! Obrigado, Deus, por estar aqui! Vitória no Espírito Santo! Só Vitória! Agora é só Vitória! Agora é só Vitória! Só Vitória! Não é? A luta acabou! Acabou nada! Dá só começando! Estamos em guerra! O Carlos Júnior! Vamos cantar um parabéns pro Carlos Júnior! A audiência do Amaro Neto lá no Espírito Santo! Alô, Amaro Neto! Tamo junto! Parabéns a você! Nessa data, querida! Muitas férias! O diretor bate palmas! Não no ponto, rapaz! Ao invés de bater mais de longe, né? Ele bate palmas no ponto, né? Assim, ele bate em cima do microfone lá! É desse jeito! Ô, Jonathan! Um beijo no coração do Carlos Júnior aí! Vai falar com o Amaro Neto que você tá assistindo aqui não, que vai ficar chateado por você, hein? Próxima! Boa tarde, meu amigo Nico! Aqui é o Tom de Era Nova! Rapaz, falando em Tom e Era Nova, hoje tá o Bruno de Era Nova aqui, saindo da TV aqui, ó! Do Sistema Leste! Abriu o portão pra mim! Manda um abraço pra nós em Era Nova! É o Bruno! Esse é o Tom de Era Nova! Nico! Sabe por que gosto de sempre assistir o BG? Por quê? Por que será lá, maninha? Hã? Olha lá! Ele perguntou! Boa tarde, meu amigo Nico! Aqui é o Tom de Era Nova! Nico! Sabe por que gosto de sempre assistir o BG? Perguntou? Não sei não! Ah, ele respondeu lá! Porque aqui tem os melhores apresentadores, que é você e o Saulo! Tem os melhores repórteres! Ivan Duarte, Alessandro Garcia, Gisele Ferreira, Fator Lopes, Miguel Brasso e Roberto Tomás! Tomás! Aí Tomás! Moral, hein? E o melhor diretor de jornalismo! Essa mensagem foi comprada! Hã? Deixa eu conferir um negócio aqui, Tom! Chama o VAR pra mim aí! Aqui tem os melhores... Primeiro quem falou os melhores apresentadores? Eu e o Saulo! Repórter Ivan, Alessandro, Gisele, Fator Lopes, Miguel e Roberto Tomás! Melhor diretor de jornalismo do que é o João! Esse é fera! Foi ele que pagou, não foi? Porque o dele teve um rabicho, olha lá! Este é fera! Parabéns pelos 40 anos de TV Leste! Aqui é a informação em primeiro lugar! Pra cima deles, TV Leste! Tamo junto, fi! Valeu, Tom! Resenha parte, meu irmão! É! Vou falar o nome dos repórteres cinematográficos, senão isso fica todo sentido! É! É! Olha lá quem... A quem... A quem pagou a mensagem vindo falar no meu ouvido aqui, ó! Falou diretor! O Tom deve ser amigo do Obuquerque Júnior! É... Hector Nascimento, Wellington Cunha, Flávio Motabelo... Quem mais? Essa negra! Tem mais ninguém não? Só os três? E vocês dois também! Tem vocês dois! Tem o Bebiano! Tem o Abraão na redação! Tem o Roberto Tomás na redação! Já tem o nome do Tomás ali! Tem o Felipe Ribeiro, que é editorzão revelação! Tem o Josué! Alô Josué! Alô Josué! É! Tamo junto! É nós! É a TV Leste! 40 anos daqui pro mundo! E revelou gente demais essa TV Leste, hein? O rapaz postou lá, o Paulo de Taça, o professor, disse que eu sou uma das maiores revelações do jornalismo aqui do Leste de Minas, ele disse! Olha lá o Gabigol... Hã? Para! Para com isso, Gabigol! E o melhor diretor de jornalismo na equipe, eu sempre falo, comandado por The Best of the Plus! O que é que o Júnior persevera? Com isso eu garanti mais uma semana no ar aqui, né?